Olá pessoas lindas do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que Deus venha nos renovar, nos fornatalecer e com esse dia maravilhoso que começou. Eu apresento a vocês aqui mais uma vez as minhas marantas. Elas estão simplesmente maravilhosas. Pessoal, a natureza realmente é encantadora, né? É motivacional. É movimento, né? Quando eu me pego assim, apreciando as plantas, eu acredito que quem gosta de planta também é assim, a gente faz aquele movimento, a gente se alegra, a gente se encanta, realmente se motiva, dia após dia, cuidando dessas belezuras. Olha as suas folhagens, como estão enormes. Estão enormes. E aí, pessoal, eu fico pensando, né? Tem pessoas ainda que não gostam de plantas, mas também a gente não pode julgar. Às vezes a pessoa não tem tempo, né? Tem um dia corrido, mas eu penso também que se as pessoas começarem a cultivar, elas vão simplesmente gostar. Gostar e se encantar assim como nós que gostamos. Porque realmente, gente, é maravilhoso cuidar delas. Aqui eu tenho o coração emaranhado, que sentiu um pouquinho, ele ficou muito emaranhado, e aí eu fui desenrolando alguns dos seus galhos com as suas folhagens, e ele agora está bem melhor. E, pessoal, ele coloca umas florzinhas, olha, que preciosidade. Umas florzinhas bem pequenininhas, essa aqui já abriu, mas essa aqui está por abrir. É uma florzinha que não tem, assim, aquele tanto valor ornamental, né? O valor ornamental mesmo está em suas folhagens. E o coração emaranhado, eu percebo também que ele não gosta de muitas regras. Ele gosta de ficar, assim, com o seu solo levemente úmido. Nem tão úmido. Eu vou mostrar para vocês como está aqui dentro do vaso. Eu tive que pegar os emaranhados dele e jogar dentro do vaso. Não enterrar na terra, simplesmente jogar. Olha só, essas florzinhas aqui já deram, já secou. E aí, eu estou deixando ele assim agora. Bem boladinho em cima, para que ele venha cair, né? Para, de pendurar. Então, gente, é assim, muito fácil cuidar do coração emaranhado. Muito fácil. Não requer muita rega. Para essas pessoas que dizem, ah, eu não tenho planta, eu não tenho tempo. Está aí, olha, uma sugestão. Começa com o coração emaranhado. É tão fácil de cultivar. Assim como tantas outras plantas. Olha, o Dólar em Penca estava num lugar que estava com muita ventilação. E ele começou a ficar com as suas folhas sem brilhos, ressecando. E aí, então, eu ainda deixei algumas, não tirei. Para ver se elas vão cair por si só. Eu acredito que essas aqui vão cair. Mas olha só como elas estão lindas. Estão com um brilho fantástico. Nesse lugarzinho aqui, bem na beiradinha, no beiral da varanda, da coberta. Então, ela não está pegando, assim, aquele sol. E ela está indo maravilhosamente bem. Preciosidades. Inclusive, essas minhas plantas, todas elas, eu rego de 15 em 15 dias, como eu já falei em outros vídeos, com borra de café. Com a aguinha da borra do café, misturo, deixo de um dia para o outro, faz um adubo maravilhoso, fortalece as plantas, dá brilho nas folhas também. Eu acredito também que isso fez uma grande diferença nas minhas plantas. E também, olha, o trevo. O trevo de quatro folhas. Que graça! Esse aqui não dá brilho. Mas ainda assim eu coloco, né? A borra do café, o café coado sem açúcar, sobras. E ele está ficando lindo. Está ficando lindo as suas folhagens grandes. E, pessoal, dá uma florzinha linda também. Ele está aqui nessa chaleirinha, nessa antiguidade. Viva a sustentabilidade, né? Apesar de ser uma ideia boa de colocar nessas vasilhas, né? Do tempinho da vovó, em alguns potes, né? Apesar de ser sustentabilidade, também a gente preserva a decoração com afetividade, com aqueles objetos que a gente gosta, que fez parte da nossa infância, da nossa história. Eu gosto muito. Eu tenho bastante antiguidade. Mas como os meus vídeos são voltados, né? As plantas, eu mostro as plantas. Mas quem sabe, qualquer dia eu começo a fazer uns vídeos das minhas antiguidades. Olha só, que legal! E aqui eu tenho também uma outra chaleira. Essa chaleirinha aqui já foi também da minha vovó. E aí eu coloco... Tá empuradinha aqui, tem que limpar a Rosana. Ó, e eu coloco essa plantinha aqui, que ela é pendente. Já tá vindo o novo brutinho. E aí quando ela... De pendurar, eu vou colocar ela também pendurada igual a outra. Ela estava, mas eu achei que tava muito pesado no gancho. Tirem! Ah, gente! Dá uma alegria. Dá uma alegria imensa cultivar. Cultivar é tudo de bom, né? Aqui eu tenho uma suculenta. Lindinha. Ela tem um brilho muito legal. Mas, nas suculentas, pessoal, não colocam borra de café. Não colocam esse tipo de adubo, não, tá? Já colocam água de arroz. Nas suculentas, essa aqui, por exemplo, essa espécie, ela gosta também de pegar uma luz solar, fraquinha. Tem pessoas que cultivam ela no pleno sol. Eu fiz um teste, não gostei. Tá lá no quintal. Eu vou mostrar pra vocês. Ela está ficando muito vermelha. E parece que murchou um pouquinho as folhas. Esses... Esses... Esses bumbuzinhos aqui, que eu não sei o nome, que eu não sou... Não entendo muito de suculenta, não. Só cultivo. Então, ela sentiu bastante. Aqui eu tenho outra espadinha. Minha espada. Essas aqui também são minhas espadas, né? Algumas suculentas aqui, eu vou colocar num tronco que eu tinha as orquídeas, que eu mudei de lugar, que vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu mudei por conta do ressecamento das folhas, das falenopes. E aí eu vou colocar algumas dessas suculentas, e já vai chegar algumas outras que eu encomendei. Vou colocar no sol, porque elas são próprias para o sol. Mas não aquele sol pleno. Uma certa hora do dia, ela pega aquela sombra. Elas vão pegar uma sombra. Então, eu acredito também que vai ficar legal. Esse colar de rubi aqui também, eu vou pegar uma muda e vou colocar no sol. E aí, pessoal, vai ficar como um rubi mesmo. Vermelhinha. E aí, eu vou mostrar para vocês. Olha só. Sentiu muito, gente? Ela sentiu muito a minha venta. Sentiu muito, porque aqui deu uma ventania muito forte por esses dias. Então, ela sentiu. Caiu todas as folhas. Ainda tem algumas aqui, que eu deixei até para mostrar para vocês. Ficou muito sequinha. E aí, eu comecei a retirar, mas não joguei fora. Eu jogo aqui dentro. E todas que eu joguei aqui dentro, que já faz alguns dias, não meses. Essas aqui é novinha. Ó. Todas que eu joguei aqui dentro, elas já estão brotando por si. Olha. Está cheio ali dentro. Das sementinhas dela. E também peguei umas outras sementinhas, coloquei num pote debaixo da árvore. E já está brotando. Eu vou mostrar para vocês. E aí, eu vou fazer um outro arranjo com a venta. Ela está simplesmente ficando novamente linda. Apesar de que ontem aqui deu uma grande ventania, mas eu deixei elas aqui mesmo. Porque a gente sabe que mês de agosto é assim, né? É muita ventania. Olha só, pessoal. Cultivo também, além de antiguidades, plantas, eu cultivo também pedras e conchas das praias. Quando eu vou, eu simplesmente amo. Amo pedras. Ó. Esse aqui já é outro pendente. Outra suculenta. Olha a espécie. Olha o formato. Colar de golfinho. E aí, eu deixo ela aqui. Ele aqui. Aqui, ele está indo bem na gavetinha desse imóvelzinho antigo também. Está indo bem. E está tomando sua forma. Agora, as florzinhas do colar de golfinho, eu acho ela muito ornamental. Muito especial. Veja. Que graciosa. Que linda. Deixa eu focar aqui melhor. Para vocês visualizarem bem. Ó. Que lindinho. Ela é linda, gente. Eu tenho outro vídeo com elas. Com essas florzinhas. Antigo. Ela é muito ornamentalzinha. Ela é. Ela é pequena, mas ela tem um valor ornamental. Aqui eu também tenho uma suculenta. Essa aqui, ó. Eu estou tentando fazer com que ela siga em frente, porque ela sentiu também no lugar que ela estava. E aí, eu coloquei ela aqui. E agora, ela vai. Espero que vá, né? O beijinho pintado. Embora esse aqui não seja pintado, mas é o nome. Beijinho, né? Beijinho. Esse não é o pintado, desculpe. Ele está também vibrante, as suas cores. Que cores vibrantes. Cheio de uns botõezinhos para sair. E tem pessoas que dizem, ah, mas é só no sol. Não, gente. Eu cultivo na sombra. Vocês podem cultivar na sombra, que vai ficar tão lindo. Tão lindo. E com as folhas bem verdinhas, olha. Também coloco adubo natural, né? Consumo natural. A pimenta, gente. Ganhei essa pimenta de uma luna. E eu coloco aqui, ganhei com muito carinho, dentro de uma garrafinha. Coloco aqui junto das plantas. Tem pessoas que chegam aqui em casa e dizem, é pimenta de verdade ou não? É apenas uma decoração, um enfeite. Já que eu tenho as antúrios. Os antúrios estão muito lindos também. Outro beijinho. Só que esse aqui, ele está dentro dessa cesta antiga, que eu fiz de um cachepô. Aqui, esse aqui já pega maior claridade. Mas também está tão lindo quanto o outro. Mais cheio por conta do tamanho do vaso. Cheio dos botõezinhos. Lá atrás, olha. Vocês estão vendo? Eu já tenho o vermelhinho. Está no tronquinho, no chão, no cantinho. O vaso é menor. Porém, depende muito do tamanho do vaso, né? Para vocês terem uma quantidade grande de florações. Tem que ter. Ah, esse antúrio aqui, ele está misturado. O negro com o branco. E ainda não tem flores, pessoal. Mas quando o branco sai, tem um aroma muito gostoso. Muito gostoso na flor. Porque, bem da verdade, a flor é isso aqui, né? Isso aqui é a folha. Então, tem um cheirinho muito gostoso. De baunilha, sabe? Um cheirinho espetacular. Mas ainda não floresceu. Então, logo que floresce, eu vou mostrar para vocês também. Ah, o vermelhinho está indo. Está indo. E eu vou dar uma borrifada em suas folhagens. Também, daqui a pouquinho. O beijinho. Ele gosta de um solo bem úmido, viu? Não encharcado. Mas um solo bem úmido. E essas folhas aqui, eu sinto que elas estão um pouquinho ressecadas. Então, eu vou vir com o borrifador, já, já. E borrifar todas as suas folhas. Está vendo, pessoal, como mexer, cuidar de planta e movimentos? Se eu não estivesse gravando esse vídeo, nesse momento, para vocês, eu não ia ver a necessidade da borrifação. Viu como é legal? A gente tem tantas plantas, não sei vocês, que às vezes passa despercebido. Então, é muito importante a gente fazer esse processo, né? Não está, assim, aquele dia quente. Mas eu percebo que essa aqui está necessitando. Vou aproveitar também e borrifar um pouco a Líria da Paz. Embora ontem eu dei um banho de mangueira nelas, né? Nessa aqui especificamente. Na beijinho, não. Então, é necessário essa borrifação. Elas gostam muito. E quando está, ó, borrifadorzinho simples, gente. Sustentabilidade em ação. Isso aqui é do passe bem. Esvaziou, eu aproveito todos. Deixo de molho, sai aquele cheirinho, aquele aroma do passe bem. E aí eu começo a usar para borrifar as minhas plantas, que são muitas. Está vendo? Eles gostam muito. E no verão, então, nem se fala. Aí tem que ser quase que diariamente essa borrifação. Aí também não é mangueira, né? Só quando eu realmente lavo a varanda, como ontem. Aí eu jogo água com bastante, bastante comadreira. Linda, né? Olha como já deu um brilho, uma alegria nelas. A gente acaba sentindo a alegria das plantas, né? Claro, nossos olhos percebem realmente. Eu costumo dizer que os nossos olhos não só percebem, como acabam sentindo, né? É igual quando a gente olha assim para algumas pessoas e percebe alguma coisa, sente alguma coisa ao olhar por elas, olhar para elas. Assim são com as plantas também. Está aqui o outro beijinho pintado, também na cor vermelha. E olha como está cheio, está nesse vasinho aqui grandinho. Gente, está indo muito bem. Está no alto, hein? Está bem alto. Mas está dando para eu mostrar para vocês. Está cheio também dos botõezinhos, das flores. Lindo. Espetacular. Bom. Eu fiz algumas mudanças aqui, senti a necessidade, como no outro vídeo anterior. Gostei para vocês de passar as minhas falainopses para dentro da varanda. Daí, então, eu coloquei a samambaia num vaso maior, porque já estava bem apertadinho aquele vaso pequeno. E olha como vocês podem ver lá em cima, vendo as novas folhas. Ela está muito linda, gente. Essa samambaia aqui. Eu perdi, literalmente, eu perdi a minha samambaia chorona. Estou à procura para comprar uma nova muda. E essa aqui, gente, eu estou assim, muito cuidadosa com ela. E cuidando com muito amor e carinho. Então, ontem, dei um banho nela também. E ela ficou assim, toda verdinha. E toda semana, eu borrifo as folhas dela duas vezes, viu? E adubando sempre com água de arroz. Para mim, esse adubo d'água de arroz é espetacular para as folhagens, para as samambaias. Olha como ela está comprida. Ela está muito comprida. E aí, eu coloquei ela ali naquele canto. Elas estavam meio que emboladas, sabe? Uma por cima da outra. Eu resolvi, vou mudar. Essa aqui também é a samambaia amazônica. Também estava muito assim, pegando muito vento aqui no beiral da varanda. Mudei de lugar também. Aí, essa aqui veio para a frente da janela da sala. Ela ficou assim, bem no alto, né? Para a gente também não bater a cabeça. E aquela ali, olha. Que é a renda portuguesa, né? Que ela insiste em nascer junto com a saia de bailarina, né? Que chamam de saia de bailarina. E aí, eu coloquei ela também bem no alto aqui em frente à outra janela, para que ela também não atrapalhe na passagem, né? Meu marido é alto e reclama. Ah, eu bato a cabeça nessas plantas. Ah, tenho que mudar de lugar. Então, a gente evita também, né? Para não se machucar. Olha só. Então, elas estão desse jeito. E aí, eu pretendo colocar mais samabaias aqui. Samabaias plantas do tempinho da vovó. E agora, eu vou mostrar para vocês as minhas aquisições. Eu fui ao mercado e adquiri essas duas belezuras. Essas duas Phalaenopsis. Essa aqui é a Phalaenopsis. Amarela. Olha como ela está linda. E essa aqui, gente, é uma Dendobrium. Olha, que espetacular. E aí, ela está aqui por enquanto. Eu estou pesquisando sobre ela. E parece que a Dendobrium, ela gosta de uma luz, pegar uma luz solar. Mas também tenho visto que tem pessoas que cultivam assim, na claridade, e se dão muito bem. É bem verdade que ela veio num potinho apertadinho. E aí, eu mudei para esses vasos, né? Vaso próprio para a orquídea. Só que, pelo que eu percebo, esse vaso não vai ser suficiente para elas. Olha os botõezinhos. Porque ela vai encher muito. Se eu deixar nesse vasinho pequeno, que eu estou deixando agora porque eu comprei ela essa semana, o que vai acontecer? Ela não vai crescer muito, né? E eu quero que o vaso enche. Que o vaso enche realmente. Ela está assim, muito linda, gente. Eu não adubei ainda. Não vou adubar por agora, porque eu acabei de comprar. Ela está com floração. Então, tão logo que as flores caiam, eu vou começar a adubação. Vou trocar ela de vaso. Possivelmente, vou trocar para que ela venha a crescer mais e mais. Essa aqui, no vídeo passado, eu mostrei para vocês que ela estava sofrendo lá também, debaixo da árvore, né? Da palmeira. E ainda pensei, ah, as folhas vão crescer. Falei no vídeo. E aí vai proteger. Mas, gente, até as folhas crescerem mais e proteger, porque palmeira não protege como as outras árvores, né? Por exemplo, como mangueira, como outras árvores, pitangueira, né? E até a salgueira, o chorão que eu tinha aqui, que era maravilhosa, não protege. Então, eu trouxe ela aqui para a varanda. E olha, os botõezinhos dela. Ó, caiu. Viu? Fui mexer. Ia falar realmente isso. Estava já para cair. Acabou caindo. Abortou, né? Abortou. Por quê? Porque ela ressecou. Porque estava no sol pleno. Sol pleno, entre aspas, né? No sol, pegando pouquinha sombra. Aí, caiu. Agora, esses dois aqui, olha, estão maravilhosos. E com certeza, agora, esses dois aqui, não serão abortados. Vão se abrir. Com certeza. Aqui eu tenho uma cateleia. Cateleia. Também sentiu bastante. Algumas folhas estão bem verdinhas, vocês podem ver. Outras, não. Não vou tirar agora, mas se elas piorarem, eu vou ter que tirar, né? Para não ficar feio o vaso. Mas elas vão indo bem aqui nesse ambiente. Essa aqui é outra cateleia. Ela é uma cateleia muito linda. Como o Gabriel, eu vou mostrar para vocês. Ela é pintadinha de lilás com branco. Toda arriscadinha. E os botões, como vocês podem ver, já vão se abrir. Já está ali, querendo se abrir. Olha que novos botões saindo. Depois que eu coloquei elas aqui, saíram mais esses três aqui, olha. Estão vendo? Esses aqui já tinham. Depois que eu coloquei ela aqui, nessa plena claridade, saiu esses dois botões. Não rego todos os dias. Agora, principalmente porque está na varanda. Vai ser, quando tiver muito calor, duas vezes por semana. Ou três. Vai depender do calor realmente. Mas nessa ventania, no tempo que está mais fresquinho, eu estou regando só uma vez por semana. E adubei tem aí uns dias, né? Uns 30 dias. Então, quando ela está assim, não é bom adubar quando está florindo, né? Não sei porque eu soube que não é bom adubar, gente. É adubar antes da sua floração. Essa aqui também, depois que eu coloquei aqui, já saiu esse novo botão. Já tinha esse. E já, já, como vocês podem ver, vai se abrir também, olha. São lindas. Essa aqui também está para se abrir. Eu acho que já mostrei, né? Está para se abrir. Essa aqui eu senti que esse botãozinho aqui pode ser abortado, porque foi antes de eu colocar aqui. Esse e esse aqui está meio murchinho, olha. Como vocês podem ver. Os outros não, os outros são bem durinhos. Esse também está murchinho. Esses três pode ser que abortem. Eu não vou tirar, vou deixar a natureza se encarregar disso. Ah, esse aqui, pelo jeito, vai abrir também. Esses dois. Esses três, na verdade. Então, vou deixar a natureza se encarregar, né? Esse aqui, pelo jeito, vai abortar. Também está murchinho. Tudo antes de eu colocar elas aqui. Essa aqui também é a catleia. Não está para sair nenhuma. Nenhuma. Flor por hora, por agora. Tudo tem o seu tempo, né, gente? A floração dela tem o tempo certinho. Essa também é outra catleia. Essa aqui é aquela que eu mostrei no vídeo passado. Da folha amarelada. Essa aqui, pelo jeito, já está melhorando. Eu reguei a de cima, caiu um pouquinho de água aqui. Essa aqui já está melhorando a folha. Mas essa aqui, não. Mas eu percebo como que você vê a saúde da orquídea. Olha só as raízes como estão, gente. Olha só, vocês podem ver. Opa, opa, opa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Bem verdinha, ó. Bem verdinha, ó. Já está saindo outra aqui, ó. Bem verdinha. Então, eu sei que ela está saudável. Ainda bem que eu salvei a tempo, né? Coloquei essas barbinhas de velho aqui. Porque quando ela veio do sol pleno, como ela estava lá no mourão, né? Pegando sol e sombra, não tem árvore. Até tentei puxar um galho para sombrear, mas eu vi que não deu certo. Um galho de gravata de palhaço. Não teria sombrear. Ia proteger bem pouco. Ainda bem que eu peguei a tempo e coloquei aqui, né? Porque aí, então, ela está verdinha. Coloquei carvão, olha. Como vocês podem ver, carvão. Pode colocar um pedaço de carvão. Não precisa nem ficar o carvão. Cortar. Pode colocar, sim, um pedaço de carvão, gente. Que ela vai muito bem. É carvão, brita e casca de pinos. Ou casca de árvores, ó. Viu? Desde que não tenha bicho, né? Que não tenha cupim. Vocês têm que observar. Coloquei várias cascas, ó. Da árvore que eu tirei. Eu tenho várias aqui. Porque vão chegar mais orquídeas que eu encomendei. E aí, eu vou plantar exatamente assim. Com casca de pinos, carvão e pedra brita. Essa pedra de obra, grandinha. Pronto. Vocês terão orquídeas lindas e maravilhosas. Florindo o ano inteiro. Mas, claro, respeitando o tempo delas, né? Todas elas são cultivadas assim. Dessa maneira que eu falo pra vocês. Aí, a fonte fica ligadinha aqui. Além do barulhinho gostoso de decorar a varanda elegente, ela passa uma umidade no ar, né? Isso é muito legal. É muito importante pras orquídeas. As orquídeas amam. E olha só a coleção de pedra que eu falei pra vocês. Eu tenho várias pedras, né? Tenho algumas outras guardadas pequenininhas. Vou colocar em um pote. E vou colocar aqui também. Então, elas estão assim, gente. Lindas, maravilhosas. Alegrando os nossos dias. Aqui em casa. Espero que alegre o dia de vocês também. Cultivar orquídea é tudo de bom. Mas a gente requer muito cuidado. A gente tem que realmente observar diariamente as nossas orquídeas. Não só as orquídeas, né? Todas as plantas. Mas as orquídeas, elas requerem um cuidado maior, um cuidado especial. E, pessoal, outro detalhe que é muito importante que a gente faça com as orquídeas. Além das outras plantas, as orquídeas também gostam muito que as suas folhas sejam borrifadas. Isso. Vocês venham, borrivam as folhagens. Mas nunca, pessoal, deixem água empoçadinha aqui, ó. Nunca, tá? Porque isso faz com que a água fique ali. Ela vai ficar. E o que vai acontecer? Vai apodrecer a raiz de suas orquídeas. Então, nunca, nunca, nunca deixem água ali. E quando borrifar? Claro que pode borrifar. A água vai vir aqui, mas qualquer coisa você pega um paninho, né? Tipo um perfex. Ou até um guardanapinho seca. Não deixa água aqui. Ela fica borrifadinha. Ela fica muito bem. Elas gostam muito, além de lavar as folhas, né? Pra elas sempre ficarem assim com esse verde. Esse verde musgo maravilhoso. Que só as orquídeas têm, né? Sou encantada com orquídeas. E quando as minhas novas orquídeas chegarem, vão chegar tudo mudinho. E aí elas vão florescendo. Eu vou mostrando aqui pra vocês todo o processo, cuidado. O plantio, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar outras plantinhas pra vocês aqui da varanda. Aqui está, muito encantadora, não menos, mas tão importante, né? Como a orquídea. Ela é fantástica. Essa aqui eu consegui, gente. Olha só, malhadinha. São as gerâneos. Quando ela chegou aqui em casa, só tinha essas flores aqui. E olha só os botõezinhos já surgindo. Isso quer dizer que elas gostaram desse ambiente. É um ambiente que pega muita claridade, porém não pega sol. E quando eu comprei, o rapaz lá do horto falou, olha, essa planta é de sol. A senhora quer colocar e tal na sombra. Vai morrer. Eu falei, não vai não, porque eu tenho uma outra pendurada, que vou mostrar pra vocês também. Novamente, tem outros vídeos. Olha, no outro vídeo passado eu também mostrei, só que elas não estavam com esses botões lindos. Já estão. Ou seja, tudo é a forma que você cuida. Tenha claridade. Sentiu no coração que vai dar certo? Pratique isso, que vai dar certo. Ó, sentiu no coração que vai dar certo? Coloque. Esse aqui é o outro beijinho. Beijinho branco. Também dizem, ai, de sol vai morrer. Morre nada. Tá aqui, ó. É a maneira que a gente cultiva. Claridade plena. E aí eu coloquei aqui uma trança de cigano junto dela, delas, né? Pra dar aquela harmonia, pra dar aquele tchan, 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 tchan. Uma mistura perfeita. Como essa trança de cigano aqui. Linda também aqui no meio das samambaias. Bom, pessoal, eu falei, mas vou mostrar, né? Como eu faço, ó. A borrifadinha, ó. Tá vendo? Olha só. Tá vendo aquela aguinha ali? Que ficou empossadinha? Já, já eu venho com o paninho. Não vai dar agora, porque eu tô filmando com uma mão e fazendo a borrifação com outra. E faço o quê? Enxugo ali, aquele cantinho. Até evito de jogar lá, ó. Tá vendo? E assim eu vou fazendo em todas elas, ó. Elas gostam muito. Gostam muito. São assim. Ficam presenteadas com essa borrifação. Elas amam. Elas amam que molhem as suas folhas. Já, já eu venho com o paninho, com o guardanapinho, secar ali esses bubuzinhos, né? Pra não prejudicar as suas raízes. Elas gostam bastante. Percebam como fica as folhas, olha. Ficam mais verdes ainda. Elas amam, gente. A natureza divina, como eu sempre digo. Deus é perfeito na sua criação. Tudo que ele faz é perfeito e agradável. Bom, e aqui está gerando o que eu falei pra vocês, olha. Também não pega sol. Então, como vocês podem ver, ó, fica tudo na varanda, debaixo da varanda, né? Não bate sol aqui. Só a claridade é intenso. E ela está assim. Lindona, gente. Cheia dos botõezinhos também, ó. Lá em cima, botões novos que se abriram. Não bate sol algum. E até, gente, não batendo sol, observem, as folhas queimam, né? O que que acontece? Que eu vejo que o gerânio no sol, eu tinha um gerânio que não era pendente, né? No sol. Ele ficava com as suas folhas muito, um verde muito, muito desbotado, né? E aqui não. Aqui, na claridade plena, as folhas ficam com um verde musgo, um verde bonito. Mas, além de estar na sombra, vocês observam, ó. Já tem folhinhas aqui que eu vou precisar tirar, ó. Dou um beliscãozinho e tiro. Sabe por quê que eu tiro, gente? Porque fica feia. Fica feia, né? Então, eu vou tirando. Eu deixei propositalmente pra mostrar pra vocês, olha. Tiro todas as folhinhas. Olha como já deu um outro, uma outra visão, ó. Ó. Tirando as folhinhas manchadas, desbotadas, ressecadas, viu? Então, a gente vai fazendo assim. Vai tirando essas folhas secas. Faz toda a diferença na planta. Olha só como já deu um up. Que lindo. Esse coleus. Tá vendo, gente? Já dei um up. Já dei um trato nela. De semana passada pra cá. Joguei borra do café também. Café coado sem açúcar. E olha só. Já deu uma vida. Não que eu não estivesse fazendo. Mas, às vezes, é necessário mais e mais. Porque a gente adubando a planta. Uma vez. De 15 em 15 dias. Talvez não seja suficiente. Então, aumenta essa adubação. Que deu super certo. Coração magoado, coleus. Tá lindo, amor. E olha só, pessoal. Disse pra vocês. Da venca. Que eu joguei algumas folhas secas aqui. Ela está debaixo do IP. E ela já está, ó, brotando. Quando ela encher, eu vou mostrar pra vocês. Bom. E aqui também eu tenho uma coleus. E olha o que eu fiz. Fiz uma mistura, gente. Misturei a coleus. Coloquei um brotinho. Ela já está linda. Junto com um beijinho. Cor de rosa. E deu super certo. Fez uma composição bem bacana. Bem legal. Aqui eu tenho uma suculenta. Aqui também ela dá umas florzinhas. Viva a natureza, né, pessoal? E olha só. Esqueci de mostrar pra vocês. Essa maravilhosa aqui. Gente, eu amo. Eu amo de paixão essas folhas. Como explicar esses desenhos? Não tem explicação? Ou tem? Tem. É Deus. Deus pintou todas elas. Olha que coisa linda. Gente, é maravilhinda. Eu amo. Eu amo os senhorões. Preciso colecionar mais. Vou ver se eu acho outras espécies também. Essa aqui ontem estava pendurada, gente. Eu fui dar um banho de mangueira nela. Porque eu lavei a varanda. Não reparem as folhas no chão, tá? Estão voando. A ventania foi muito. Mas ontem eu lavei tudo. E olha só. Que coisa linda. Essa begônia. Ela caiu no chão. Fiquei muito triste. Quebrou uns galhos. Quebrou. Verdade que sim. Mas aí eu replantei. Não vou pendurar mais também. Vou deixar ela aqui. Vou deixar ela aqui. Porque se eu pendurar e for regar novamente, ela cair... Ah, meu Deus. Não sei não. Vou ficar muito chateada. Muito triste. Ela é linda. Ela só floriu uma vez. As florzinhas cor de rosa. Depois não floriu mais. Mas eu acredito que já já ela vai florir. Tem novos brotinhos. Estão vendo? Esse novo brotinho. Isso aqui é novo, ó. Nova folhinha. Lindas. Então, gente. Olha aqui o novo brotinho saindo também. Sorte que no tombo não quebrou. Elas estão lindas. Eu já estou doida para ver a floração delas. Dela, né? Aqui eu tenho uma preumélia, né? É, a preumélia também, gente. Eu tirei. Eu tinha um arbusto enorme ali fora. Tive que tirar porque estava atrapalhando a iluminação. Vira e mexe, eu tinha que pedir alguém para vir furtar os galhos. Como eu tenho dois vasos, três, aliás. Uma na área de serviço. Dois aqui na frente. Aí eu falei o quê? E plantei lá no quintal os galhos dela e já pegaram. Então, eu vou deixar só assim. Só no vaso. Porque ela cresce muito. Depois, para a gente ter um controle dessa planta, tem que estar chamando as pessoas. E nem sempre as pessoas estão disponíveis, né? E aí atrapalha muito. Tem a fiação também. O poste aqui de dentro da iluminação. Então, deixei para ficar só com as preumélias nos vasos. Olha, gente. Como o alfinete é precioso, é linda. Até sem aquela floraçãozinha dela, que é a floraçãozinha dela. São os... Esses caracinhos vermelhos, né? Que também são mudas. Vocês sabem, né? Tirou um carocinho desse, dois, três, que seja... Umzinho, né? Já basta. Vai nascer uma nova muda. E eu vou fazer novas mudas para presentear as amigas que às vezes vêm aqui ou falam pelo vídeo. Nossa, que lindo! Vocês me peçam que eu dou. Não tem esse problema. Eu dou as mudas das minhas plantas. Eu acho que a gente... Tem que ser assim, né? Tem tanta planta. A pessoa gosta. Me dá uma muda doce, sim. Com certeza. Absoluta. Olha aqui. Coração de azeitona. Olha que lindo. Ele também dá uma florzinha. Olha que umzinho vindo aqui. Ó, que coisa rica. Piquitinho. Olha, gente. Esse é o caroço de azeitona. que está aqui também. Com esse aqui que eu já vi que está sentido, ó. Esse aqui está sentido, Rubi. Sentiu muito. Já vou tirar. Ó, como foi bom eu gravar esse vídeo mostrando eles. É o que eu digo sempre, né? São muitas plantas. E passa despercebido. Mas agora mesmo eu já tiro, ó. Ó, já tirei. Ah, gente. Também, eu já sei o que aconteceu. Ele não estava plantado. Ele estava só pendurado. Agora que eu me recordo. Eu fiz uma limpeza. Pendurei aqui para replantar. Aqui junto desse. Foi bom. Porque o bichinho ia morrer. E agora eu vou plantar em outro vaso. Viu? Olha só. Dedo de moça. Como está lindinho. Tem um ali que fica no sol que está muito mais bonito. Ó, vocês observam. Colar de azeitona. Colar de golfinho. Gente, eu sou encantada no colar do golfinho. Como Deus é perfeito. Como a natureza é divina. Olha. Olha o desenho do golfinho, gente. Ah, que maravilhoso. Então vamos voltar para o alfinete. Eu sou muito encantada com as plantas. E quando eu começo a falar, 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 não quero mais parar. De falar dessa aqui. Olha que verde lindo. Um verde claro, né? Lindo, lindo, lindo. Mas por que tão claro assim, Rosana? Porque ele fica numa tremenda claridade. E aqui bate flechinhas de solo. Olha aqui o vermelhinho ainda, ó. Está ali ainda a sementinha vermelhinha. Mas essas aqui, olha. Eu já vou tirar e replantar elas para dar novas mudas de alfinete. Lindo, 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 gente. Aqui atrás, ele está, olha, precisando brotar. Mas sabe por que não brota? Porque eu tenho que virar o vaso. Vou lá em cima, virar o vaso para claridade. Para que ele venha brotar na traseira do chachim. Isso aqui é um chachim. Antigamente tinha chachim e eu ainda tenho, né? Eu ganhei essa planta de uma vizinha muito antiga, lá do Rio de Janeiro. Então, ela me deu assim, né? Hoje, nós não conseguimos mais comprar chachim. Eu vou virar. Está vendo aí? Como é sempre bom a gente revisar. Lá em cima eu vou ter que virar, porque senão, ó, ele volta. Eu vou virar para que nasçam novos galhos, novas brotações ali atrás. Essa aqui também é uma planta linda, gente. Olha a sua cor. Ela dá uma florzinha, cor de rosa. Mas também percebo que ela não está gostando desse espaço. Ela precisa de um sol. Como eu tenho novos galhinhos dela ali, do sol no canteiro, já está florindo, já está bonito. Aqui ela não está indo. O que eu vou fazer? Vou tirar ela daí. Vou colocar no canteiro e vou usar esse vaso para uma nova plantação. Ah, gente. Isso aqui é lindo. Estava assim, tão perdidinho. Lá na área, num potinho. Eu falei, ah, por que não? Parece que esse aqui é o dinheiro em penca. Uns chamam de dinheiro em penca, outros chamam de outros nomes. Vamos chamar de dinheiro em penca. Ela vai ficar muito linda aqui. Aqui também pega uma claridade sensacional para ela. Aqui eu tenho esse cactos. Que ele, esse cacto aqui, parece que ele dá uma flor também. Porém, nunca floriu. Ele é novo. E aqui ele foi bem. Está indo bem. A borboletinha. Gosto de colocar essas coisas assim para enfeitar os vasos. Nunca floriu. Estou guardando a floração ansiosa, porque realmente eu não conheço a florzinha dele. Aqui eu tenho também uma bigônia. Linda, linda, linda. Que floresce quase que o ano todo. A flor dela, olha o barulho. A flor dela é cor de rosa, bem miudinha, mas com valor ornamental espetacular. Embora a flor seja pequena, tem um valor ornamental muito lindo, gente. Muito lindo. Muito lindas as florações dela. Essa aqui, todo mundo já conhece, né? É a lavanda. Só que a minha lavanda, ela também está sentida aqui. Vocês observam que a floração dela tenta sair a florzinha, mas não sai. Ela fica assim. Se ela pretear, eu tenho que tirar e jogar na terra. Aí nasce novo broto, mas não está florindo. Ou seja, percebo também que ela tem que ir para o sol. Mas, poxa, eu coloquei ela no sol, ela sentiu. Então, eu fiquei com medo de colocar. Aqui já está saindo nova florzinha. Vocês podem observar. Então, gente, vou esperar mais um pouquinho para ver se ela vai realmente florescer. Se não, eu vou colocá-la no sol. Mas também não pode ser aquele sol pleno, né? Parece que tem que pegar, no mínimo, aí, cinco horas de sol. Aqui ela não está pegando nenhum. Mas eu estou com medo de colocar no sol porque eu já perdi duas lavandas. Eu não quero perder essa. Vou aguardar para ver, né? E a jiboia, pessoal, eu estou encantada com essa. Essa jiboia, ela está subindo lá. Claro que eu que coloquei, né? Fiz um guia, assim, com os galhos para ela subir e se espalhar aqui por essa madeira aqui da varanda. Ela está a coisa mais linda, mais perfeita. Sua folhagem enorme. É bem verdade que as mais velhas estão maiores. Mas olha que lindeza que está. Ela está indo muito bem aqui, nesse lugar. Não tiro mais ela daqui. Eu tenho a outra jiboia, aquela mais simples, com as folhagens pequenas. Gente, ela está linda. Linda, linda, linda. Também coloco borra de café nela, viu? O restinho do café. Olha a minha xícara de café ali. E se já sobrou ali, que eu tenho certeza que sim, que eu gravando esqueci, já sobrou ali, o que eu faço? Vou na plantinha e coloco. Naquela que eu não tenho colocado. Aliás, vou colocar aqui. Na alfinete. Perfeito. Avenca que te quero mais e mais. Avenca é espetacular, né? Uns chamam de Maria sem vergonha. Eu chamo de Avenca, porque é assim que eu conheci. Avenca são flores, plantas, do tempinho de vovó. Olha, elas estão se espalhando lindamente. Não fui eu quem plantei. Veja só. Que lindas. Essa aqui, eu comprei, consegui finalmente a branquinha. E ela já está bem cheinha, gente. Agora está vendo? Como elas vão se espalhando? As mudinhas aqui pelo canteiro? Vão se espalhando que vão. Olha só. Como ela está linda. Aqui é que eu falei do canteiro. Coloquei aqui, ela está indo bem. Olha, gente, que preciosidade. Encantada com as avencas. E ela vai se espalhando. A sementinha. Agora, chegou a hora do meu manacá. Manacá de cheiro e cheiroso toda a vida, gente. Que perfume gostoso que tem aqui em casa todos os dias. Porque, a bem da verdade, ela floresce quase que o ano inteiro. Então, gente, ela está assim, ó. Esse espetáculo de se ver. Esse aroma gostoso de sentir. À noite, então, ui, é lindo. Seu perfume é maravilhoso. E o manacá? Requer muitos cuidados? Não. Regas periódicas. Verão, todos os dias, claro. Mas, assim, regas periódicas. Não requer muitos cuidados, não. Também é uma planta, gente, do tempinho de vovó. Olha que flores lindas. Lindas, lindas. Cheio, cheio. Olha só. Estão vendo ali no chão? É uma sementinha que já brotou uma muda dele. Aí eu te digo, eu tiro, presenteio as pessoas com a muda. Mas, não sei por quê, não pega. E eu já tenho essa muda aí preparada para a minha vizinha aqui, que ela disse, quando vir, eu quero a muda. Falei, tá bom. Já vou dar outra muda para ver se pega. Porque, às vezes, é o local, né, gente? O local em que ela está não a favorece. Mas, eu creio que, dessa vez, vai pegar. Vou deixar ela separadinha ali para dar para a minha vizinha, que ela já pediu. Gente, é linda demais. E o vaso quebrou. E agora? Agora é aproveitar. Quebrou o pé. Ó, tomba ele e faz isso. Planta aqui uma plantinha pendente, que ela vai muito bem. Viva a sustentabilidade, né? Sustentabilidade em ação sempre. Veja bem. Esse aqui já é um rosinha claro. Lindo, lindo, lindo também essa vinca. Misturadinho com rosa escuro. Com mais, ó, outro. Malhadinho, que eu comprei muda. E assim elas vão se espalhando, gente. Vão se espalhando, eu vou deixando. Porque flores realmente encantam, né? Olha o branco. Ai, gente. Que coisa linda. Olha só. Esse aqui também plantei. Está aqui misturado com a íris da praia. Também plantei. E lá vem as hortências. É chegado o momento delas florirem. Florirem, né? É primavera chegando. Mês das flores, gente. Tudo de bom. É agora que eu me acabo mesmo. É agora que eu me acabo mesmo comprando plantas, plantando, pedindo plantas aos vizinhos, aos amigos. Olha que preciosidade. Essa íris aqui subindo, subindo, subindo. Uma mais linda que a outra. Ontem, pessoal, estava cheio. Ainda é cedo. E eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Todas abertas. Elas todas abertas, né? Sim, eu disse para vocês que eu ia mostrar para vocês aquele experimento que eu fiz com aquela suculentinha. Olha, ela está aqui no sol. E olha como ela está. Avermelhadinha. Porém, com brilho. Eu estou gostando. Vamos ver se ela vai realmente progredir aqui nesse espaço. E a única orquídea que eu tenho a pleno sol é a chuva de ouro. A chuva de ouro, realmente, ela pode ficar a pleno sol que ela gosta muito e floresce o ano inteiro. Olha as suas raízes. Suas folhas. Nem amarela, gente. Nem amarela. Olha que cactuina. Olha que suculenta linda. Oh, my God. Coisa maravilhosa. Então, pessoal, uma incógnita, né? Essa aqui, como vocês podem ver, está embaixo da palmeira. Também como a outra estava. Só que essa aqui parece que não foi muito castigada pelo sol. Eu percebo que às quatro horas aqui já bate a sombra, que é sombreado da IP, vem até aqui. Então, o que acontece? Eu vou deixá-la aqui. Mesmo porque podemos observar que a folhinha dela, a nova folha, está verde. A mais antiga, claro, amarelou como a outra. Então, gente, eu vou deixar para ver, fazer esse teste aqui. Porque ela está tão bonita aqui, está tão bem, que eu estou com dó de tirar. Então, eu vou deixar. Entre ela, tem outras. que é a chuva de ouro, que está aqui, que ainda não floriu, também gosta de sol. Algumas bromélias, que também caem umas flores lindas dela aqui. elas dão um tendão, sabe? E aí, aquela flor vermelha linda vem surgindo. Aqui está cheio dos carocinhos, gente, ó, da palmeira. Dizem que esse carocinho aqui, se a gente abrir, não precisa nem abrir, plantar, nascem novos brotos de palmeira. Eu não vou ficar fazendo brotos de palmeira, mas, olha aí. Se vocês não sabiam, agora já sabem. Vou até guardar, porque se alguém me pedir, eu já tenho. Olha só. Que linda. Olha. essa orquídea aqui também é de sol. Ela é espécie de uma dendobrum também. Acho que sim. Olho de boneca. Perfeito. É uma olho de boneca. Essa orquídea aqui, que eu estou louca para ver a floração dela, que minha amiga Nazaré me deu, disse que dá uma flor linda. E eu estou, assim, ansiosa. Mas, até hoje, não aconteceu. Essa orquídea aqui, eu vou tirar, gente, ó, essa folha seca. E vou mudá-la de lugar também, porque ela não gostou. não gostou daqui. Vou colocar ela lá na varanda, no sombreado, no vaso, apropriado para ela, para ver se ela vai ressurgir aí. Olha. Que linda. Aqui eu tenho outra orquídea, só que essa é a mesma espécie daquela. Eu vou deixar, porque aqui bate uma sombra bem tensa, então não vai machucar ela, não vai magoar ela, então vou deixar. Mas a de lá, que bate sol, eu vou tirar. Eu gosto muito dessas coisas, gente. Desses troncos. Esse tronco, eu encontrei ele há anos, na rua. Daí, o meu vizinho me ajudou, né? E nós trouxemos para cá, e aí eu lavei bem, plantei as minhas plantinhas, com muito carinho e amor, e elas estão indo bem. Muito bom a gente aproveitar, né? Sustentabilidade é tudo. Eu tenho aqui também, a minha bugaville. Eu tinha uma bugaville no chão, só que a bugaville, ela se expande muito. E aí depois, para a gente cuidar, gente, fica muito difícil, porque elas têm muito espinho. E aí agora eu resolvi mantê-la num vaso. Eu acho que deu um charme, sabe? Nesse vaso. E aí, quando ela crescer, eu vou podando ela, a minha maneira, do tamanho que eu quero. E o vaso limita também o crescimento, né? Dá aquela limitação. E isso é legal, porque aí não fica tão difícil da gente cuidar. Olha, como eu disse para vocês, eu tenho várias permélias. Essa aqui é outra que eu cultivo no vaso. E ela está aqui agora nessa sombra maravilhosa. Ih! Que lindinha! Eu não tinha visto, provavelmente o passarinho trouxe. Olha que florzinha que deu no meio dela, gente. Está vendo? Quando a gente está gravando, é que a gente tem essas surpresas maravilhosas. Que linda! Essa florzinha, o pessoal chama de flor do mato. Ah, isso é mato. Mas e daí? É uma flor do mato tão linda quanto todas as outras. Ah, gente. Flor do mato é linda também. Eu não plantei. O passarinho trouxe. Eu vou deixar. Vou deixar, porque foi muito especial para mim encontrar essa florzinha aqui. Ah, que linda! E ali eu plantei, viu? Essa pequenininha aqui, ela dá umas florzinhas roxas. É uma suculenta. Mas aqui, como eu ia dizendo, aqui bate sol. Depois de onze e meia, está batendo sol pleno aqui. Então, ela está perfeita aqui. Muito legal. Ah, mas eu fiquei encantada com a florzinha do mato. Deixe seu joinha aí. Diga se você também tem a florzinha do mato. Ela é linda. E agora é a vez desse magnífico chifre de veado, gente. Ele estava na Salgueiro Chorão também. Aí eu transportei ele para outra árvore, mas aí estava batendo muito sol. Tirei e trouxe aqui para debaixo da IP. A IP, ela está toda cheia de folhagens. Já, já, as folhas caem para ver as suas flores lindas. Elas são lilás rocheadas. Ela está imensa, imensa. Eu pensei em tirar porque eu ia fazer uma entrada aqui de garagem, mas eu disse, não vou tirar. Eu vou deixar aqui e a garagem vai ter que ter ela também junto. mas aí os planos já estão mudando, não vai ser preciso mexer em nada aqui. Olha só, quem aí tem a cianinha, o cacto cianinha? Eu tenho esse cacto cianinha há anos, tenho outras mudas espalhadas lá atrás na minha área de serviço, só que, pessoal, eu nunca vi a floração dela. Eu estou assim, aguardando, ansiosa pela sua floração. Essa aí eu plantei hoje, coloquei hoje, que eu achei perdida antes de começar a gravação, dentro de um vazinho e falei, esqueci de plantar. E agora vamos ver, aqui ela pega um sol também filtrado da árvore, eu acredito que vai dar certo. Olha só como o chifre de viado está rodeando, gente. Está rodeando. E aqui eu tenho aquela minha flor linda, amarilhas, que no vídeo passado ela estava florida, como ela já caiu a sua floração, eu coloquei ela no seu habitat aqui, debaixo da árvore. Quando florir, eu já levo para outro lugar para enfeitar. O chifre de viado também é lindo. Vocês sabiam que isso aqui, gente, essa folha assim, com essa cor modificada marrom, é uma semente? Se eu tirar essa folha aqui, esse pedacinho, e colocar em outro lugar, vai brotar. Vai brotar um novo chifre de viado. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que lindo. Ele está lindo. Aqui eu não mexo mais nele, não. Vou deixar ele aqui. Aqui também eu tinha algumas orquídeas, só que aí eu replantei ela lá naqueles troncos, naquele tronco que eu acabei de apresentar para vocês. Mas, vou colocar outras mudas aqui também, para dar aquele, aquele, up, né? aquela decoração harmoniosa e colorida. Está precisando de um colorido. Vocês não acham? Realmente, está precisando de umas orquídeas aqui para colorir. Pessoal, eu disse para vocês que eu ia mostrar para vocês quando essa olho de boneca estivesse com a sua floração toda aberta. E está. Olha que delicadeza a cor dessas flores. Essa orquídea realmente é fascinante. Ela tem, assim, um formato, realmente, de olhinho de boneca. Veja, as pétalas são brancas com as pontinhas lilás. Gente, é muito perfeita. Muito perfeita. E, gente, e ela aqui está debaixo das palmeiras. Encostadinho nesse tronco aí, amarradinha, presinha, né? Nesse tronco, debaixo de duas palmeiras. E ela vai indo bem. Vai pegar um sol? Sim. Já começou a apontar o sol ali, olha. Mas é um sol filtrado. Observem que a chuva de ouro no vídeo passado eu mostrei para vocês estava todo florido. Já está acabando a sua floração. e olha só o desenho. Não parece uma bonequinha vestida? É muito lindo também, né? E aí elas estão aqui. Aqui eu tenho um dendobre também presinho ali, olha, no tronco. Já está saindo, olha, um novo brutinho. Tomara que saia as flores. Aqui atrás eu tenho um dinheiro em penca, olha, que veio junto com o galho quando estava lá no outro lugar. Eu tirei. Aqui eu tenho, olha, fala enopsis, não, 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 desculpa. Essa aqui é uma... Ai, gente, me fugiu o nome, eu vou lembrar. Catleia. Eu vou prender mais, olha. Ela soltou. Eu vou prender essa catleia, ela está aqui também. Estou fazendo esse experimento aqui com ela. Aqui tem uma fala enopsis e aqui outra espécie também, né? Que eu acho que essa aqui é aquele outro tipo de orquídea. Ai, eu esqueci. Ah, gente, se eu lembrar o nome eu vou colocar, tá? Essa orquídea. Então, eu estou fazendo um experimento aqui e elas estão indo bem, estão indo bem. Só vou prender essa aqui. A gente trabalha, estuda, aí o tempo fica escasso. Quando a gente vai gravar é que a gente vê o que está acontecendo, o que está acontecendo realmente com as nossas plantas assim a fundo. Essa aqui também está meia soltinha. Ah, eu tenho que prender aqui. Ó, essa eu já consegui prender. Elas ficam assim, lindas, lindas, lindas aqui. Nesse tronco, nesse pedaço de árvore, que também é lá da minha outra árvore que eu mostrei para vocês. Do lado, eu tenho uma outra árvore, então cortei e deixei esses troncos aqui. Aproveitar, né, gente? A gente tem que aproveitar esses troncos. É muito legal para a gente prender as orquídeas. Fica fascinante quando elas estão floridas. Olha, vejam, elas estão aqui, debaixo dessa linda palmeira. E o dia hoje está com o sol raiando, aquele sol intenso, lindo. Que dia lindo. Obrigada, Senhor, por esse dia, né? Ó, tem outra palmeira aqui, que também tenho que arrancar essas folhas secas, né? E aí elas ficam assim, bem lindas, pegando o sombreado da palmeira. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui com essa maravilhosa manacá de cheiro, né? Sentindo esse aroma lindo. Eu peço a vocês que se gostarem do vídeo, deixe o seu like. Se você ficou até aqui, o vídeo hoje foi muito extenso, foi porque eu quis realmente mostrar as plantas da varanda e algumas no quintal, né? Então, assim, deixa o seu like, tá bom? Seu comentário, é muito importante pra mim, isso vai ajudar a fortalecer o canal, crescer. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, beijos da rua, beijo no coração. Tchau.